Gente, chegamos aqui no condomínio que tá tendo um garage-seio aberto para o público, ou seja, hoje eles vão deixar os portões abertos pra quem quiser entrar aqui nesse condomínio e poder fazer suas compras nos garage-seios. E detalhe, todos os moradores desse condomínio que quiserem fazer garage-seio hoje, pode fazer, né? Porque é só uma vez no ano que eles fazem isso. E olha quem tá me trazendo aqui, ó, quem me deu uma caroninha. Gente, Sabrina já tá dirigindo, olha que gracinha. Ó quem tá aqui comprando já. Daiane e Joelma. Gente, e eu vou descer pra ver o que tem ali. A Bianquinha tá aqui no carro também, gente. Esqueci de mostrar. Oi, meninas! Bom dia, Joelma! Tô vendo Joelma agora, só eu. Eu quero. Podia ter trago um boné? Ai, que maravilha! Boa ideia, hein, sister? Você pensa em tudo? O que que é isso, gente? Não, não é só de de carro, tá ali em cima, não tem nenhum de carro. E o que que tem de bom aqui, nesse aqui? É bom de rede aí, ó. Nossa, tem videogame, véi! Tá boa, não? Joelma, que linda! E quanto que é? Isso é... Oi, boa tarde! Quanto é isso? 80 dólares. 80? Oh! 80. 80. 80. 80. Oh, oh, it's beautiful. 80. Uau! É linda! É! 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 Né, eu tenho. Lá em casa. How much is the... Videogame? 50 dólares the whole thing. Oh! 50 dólares. É, assim? Videogame, isso aqui. É, uma gostinha desse. É, os meninos tiveram também. Época boa. Vamos pra cá. A menina falou que não tem nada. Vamos! Você quer te fazer sorvete, véi? Gente, 80 dólares na rede. Achei ela diferente, bonita. Ai, chega mais um aqui, gente. Olha, 20 dólares cada mesinha. De canto. Então, dá pra ser uma mesinha de centro também, no centro da sala, né? Ó, o rack. 40 dólares. Tem tanto, né? Se eu ganhar, né? Vou comprar pra fazer. Ó, 2 dólares, tudo. Olha que bonitinho, ó. Muito bonitinho. Pra guardar o que esse aqui? Sapato? Não, gostei, né? Muito bonitinho ele, mas eu não preciso, não. Nossa, a gente tem que se segurar, porque senão a gente vai sair e comprando um monte de... Olha aqui, gente. Tem sapato, tem livro. Ó, tem até joias aqui, olha. Joias, um dólar cada. Joias, né? Tipo... Mas estão bonitas. Olha que gracinha a caminha de cachorro. Só que tá pequena, gente, olha. Tá pequena pra Nina. Por isso é um pouquinho maior que eu ia comprar. Dá pra Sky, né? Sky que é dela e não usa. Nossa, tem poucas garagens. Ah, não. Pena, aqui nessa rua não tem mais nenhum aqui, ó. Ó o chapéu que a Daiane comprou hoje no garagem, sério, gente. Quanto você pagou? R$ 75,00. R$ 75,00. E essa dali, gente? Olha ali. Daiane interessou em olhar essa... VAP aqui, gente. Ó, a máquina de pressure clean. É pressure clean isso aí, né? Tá bom? Uai, filha. Garage sell é assim. Você compra os trens, vai na fé, né? Isso aqui é o quê, hein? Ah, corta grama. Isso aqui é de corta grama. Isso aqui eu não sei o que é, não. Bota retrato. Oh, Daiane. De passar roupa. Isso aí é legal. Ah, no vapor. Será que passa mesmo? Ah, em tempo de ciência, não. 15. 15. 15? 15 ou 50? 15. 15? 15? Sim. 15? 15? Uai, Daiane, 15 dólares. 15 dólares vale a pena. Isso funciona? Sim. Isso funciona, então. Ok. Assista, tá que compra na Vida de Granja, gente. Faz um... Faz um... Como é que fala? Pechincha aí, minha filha. Eu não sei. Eu não sei. Eu sou muito, porque eu fico com vergonha. Menos. Tem que deixar o... Se você... Se você tivesse com dinheiro trocado, aí seria bom. Quando o dinheiro tá a nota inteira, assim, a gente tá sem graça mesmo. Esse aspirador aqui, gente, ele é maravilhoso pra construção. Ele é grandão. Ele é próprio pra isso, né? Pra construção mesmo. Bye, thank you. Olha o cachorro, gente. Que lindo. Peludão. O Ozez. Ah, depois também, quando ele voltar, ele foi levar o Josh no jogo de futebol. Aí eu dou uma andadinha com ele. A mulher ainda é a Daiane pedindo carona. Faz aí o sinal. Gente, eu quero aquele sofá. A Daiane também quer. Quem será que vai comprar? Quanto é isso? O set? Sim. Vamos fazer 100. 100? 100 dólares. Daiane, 100 dólares. Nossa, que barzinho da hora, véi. Não vou achar mais barato não, Joelma. Então vou pechinchar com ele. Quanto que eu peço? Daiane, vou pedir no sofá, vou pechinchar. 80? Quanto você acha que eu peço? Quanto que é? 100. É camisa e o sofá? Tem, aham. Tem, tem um zíper. São as cuchas de lavagem ou não? Eu quero dizer, eles não são zíperes. Sim, eles são zíperes. Ah, sim. Dá pra lavar? Ai, Joelma, isso aqui tá muito bom, véi. Essa aqui dá pra ir no forno, ó. Que nem a doa less? Qual é a sua oferta? 80? Sim, eu posso fazer 80. Você está na mesa também? Sim. Sim, eu posso fazer 80. Ok. Meu marido... Eu vou pagar agora e meu marido vai... Você pode pagar agora e nós vamos pôr o dinheiro. Perfeito. Ok. Eu vou pegar o dinheiro. Oh, meu Deus. Comprei um sofá. Gente. Eu tô precisando de um trem desse, Diana. Ele tá muito sofizinho. Ele tá usando. Diana tá bonitinho demais. Mas eu não vou pagar como foi. Perguntou ele quanto que é? Não. Quanto é isso? Você pode fazer 75. 75, Diana. Tá mais barato que o meu sofá ainda. O sofá aqui atrás... Você quer o sofá? Você quer mesmo? Pode levar então, hein? Tá 80 dólares. Tá num preço maravilhoso. Leva você. Você pega o dinheiro. É, né? Senão alguém vai querer... Não, mas eu já negociei com ele. Não é possível que ele vai voltar as palavras dele. Gente, isso aqui tá... Ô, Diana, se você não for levar isso aqui, eu vou levar esse barzinho. Ele tá muito bonitinho, Joelma. Se eu pechechar com ele, ele ainda faz por 50 isso aqui. Ah, é. Deixa eu pegar meu dinheiro e pagar meu sofá, gente. Aprovado, gente. Aprovado, tia. Muito confortável. Amei. Ótima compra, ó. Já peguei meu troquinho aqui, 20 dólares. Agora eu vou falar pro Ozeias trazer a caminhonete pra gente levar. Minha primeira compra de hoje. Uau, esse aqui tem muita coisa. Olha a garagem, olha a garagem do meu. Uau, a garagem tá lotada. Perfume de milhões, hein? Aqui também, só que não é da casa de luz, ó. Ah, não. Se não é de luz, então não dá, não, hein? Você coloca a vela aqui, daria pra minha vila. Aqui, Daiane, pra Bianca. Ah, boa, a Bianca não vai se tomar, não. Olha que gracinha. Ah, Daiane, se ela vier... Ela ia querer aqui, ó. Que vez, se ela ia querer? Comprar aqui. A house set é 10 dólares. 10 dólares. Muito legal. Olha. Esse é o vidro vazio, né? Deixa, deixa a house set. Esse é vidro vazio, gente. É um vidro... É vidro de relíquia. Ah, eu achei que ia fazer. Pra guardar... É, pra colecionar os vidros, ó. Tá vazio. Ah, não. Esse aqui tá cheio, Daiane. Esse aqui tá cheio. Vou pegar o negócio de uma picô. Aqui tem umas coisinhas aqui. Olha, bichuterias. Ursinhos. Ai, que bonitinhos. Ai, que bonito. Olha, gente. Que chique. Hum, que elegante. Ó. Também, ó. Mais coisas aqui. Oh, my gosh. Olha que lindo. Vocês sabem, né? Eu não resisto. Essas coisas... Ah, não. É, tá manchadinha aqui. Ai, que joguinho mais fofo. Gente. Olha aqui. Oh, uau. Esse aqui é relíquia, hein? Ó. Esse é relíquia. Olha que coisa de prata. Plástico. É, garrafa térmica. Caixa de bombom. Vazia. Ó, até a caixa de bombom. Gente, até a embalagem de bombom ela tá vendendo. Essa aí é esperta, viu? Isso aqui é térmica. Muito bom. Num jogo aqui, ó. Olha esse aqui que lindo. Olha aqui, gente. Que gracinha. Tem a lixeira de colocar lencinho. Lencinho, colocar escova de dente e sabonete. Ai, meu Deus. Peraí, gente. Só só vê esse aqui. Olha que lindo. Eu já fiz uma ótima compra. Ótima, maravilhosa. Pra ver se eu ficar bom no seu sofá, você me prende, dá o sofá. Vendo. 100 dólares? Não. Why? Como assim? Eu vi quanto você pagou. Tá, mas o meu marido vai gastar gasolina pra vir buscar da Yane. Eu foquei tanto no sofá que eu esqueci de olhar as outras coisas ali, uai. Ele botou meu sofá no cantinho, ainda bem. Botar o zói gordo no meu sofá. Peguei. Nossa, olha o tamanho dessa churrasqueira. Essa garagem aqui tá cheia, hein, gente. Gente, eu quero essa máquina de fazer pão. Ah, não, mas tá muito caro. Você quer dar uma máquina de pão? Ah, sim. Oi, é uma máquina de pão? Uma máquina de pão, sim. Está funcionando? Sim, é uma máquina de pão. Está 50? Sim. Você pode fazer menos? 30? 1? Como é 40? 40, por favor. Em espaço, é 129 dólares. Ok, eu vou fazer 30. Ok. Ele vai fazer por 30. Tá boa, deixa eu ver. É muito pequenininha, mano. É. É mais pequenininha. Mas será que faz o pão bem feito, véi? É muito pequenininha. Você acha? Ai, gente, agora eu não sei. Vou tirar ela da caixa pra dar uma olhadinha. Eu fiquei muito na dúvida daquela máquina de pão porque ela não tem manual, sabe? Vou caminhando, Bina. Tem que... Ela não tem manual. Aí eu... Ai, não. Vou comprar não. Fiquei muito na dúvida de como usar, sabe? Deixa eu ver se esse cara... Olha só. É uma maquininha aqui de ginástica. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Gente, apesar que a gente compra essas coisas, a gente nunca usa, né? Vamos mexer com senão. Senão depois vai ser só arrependimento. Eu vou ter que tá fazendo uma venda de garagem. Aquele ali que a Joelma e a Daiane tá... Tem bastante coisa de correr lá. Porque senão... Elas olha tudo na minha frente. Depois fica me apressando pra eu ir embora. E eu gosto de olhar com calma, gente. Olha, naquele ali tem duas garagens pra vender. A mulher só colocou... Gente, duas garagens não. Duas cadeiras. Naquela garagem... A mulher só colocou duas cadeiras pra vender? Não é possível que aquela mulher ali só tem duas cadeiras pra ela desfazer, gente? Eu tenho que abrir. Duas cadeiras. Olha essa culã. O que que tem de interessante aqui? Muito legal. Caixa de som, micro-ondas. Gente, tem até geladeirinha ali, ó. Olha. Um monte de DVD. Ninguém tá querendo esse mar não, gente. Ó. Igual a máquina... Ó. Tem água ali, Ui? Não sei. Diferente. Tem dessa aí lá no CrossFit, mas não tem esse negócio de água, não. Mas e essa água, gente? Deve ter que trocar de vez em quando, né? Aí, ó. Tem até CD... Aqui, ó. Aparelho de fita cassete, ó. Nossa, eu tô deixando a deseja. Excuse me. Quanto é o micro-ondas? 10 dólares. All right, thank you. 10 dólares o micro-ondas, gente. Perguntei o preço só pra vocês saberem. 10 dólares. Ó esse carro aqui. Ó, tá fazendo a festa, hein. Comprou muita coisa. Olha, esse dia é chique, gente. É claro que eu não... Vai lá, Dayan. Testa lá pra gente ver. Não, testa lá que eu filmo, Fábio. Vai, Dayan. Não, não pergunta como é que é. Ai, eu não. Vai, menina, anda logo. Vai, isso aí é chique. O trem vai sair andando. Não, minha, vai. Preço? É, pergunta o preço. Quanto é o preço? 500 a peça. 500? Olha, olha, que susto. Nossa, o trem vira todo, minha filha. É, né? Equilibra, minha filha. É seu corpo aqui. Eu já vi o pessoal andando com isso aí. Eu nunca vi. Ah, você nunca viu? É porque é caro, você vê, né? Aqui, você puja pra cá, ó. Ó, mas depois que você tá aí em cima, você meio que equilibra. Vai, Fabinho. Vai, Fabinho. Pronto, deixa quietinho. Tá. Thank you. Thank you. Fazer o test drive, eu vou passar uma vergonha. Você cai no meu mesmo. Esborrachar e eu quero ver. 500 dólares cada um, gente. Você tá vendendo por 500 que ele comprou, pelo menos com 700? Ah, não. Ou ele quer ganhar em cima. Ele deve ter comprado por muito mais. Caraca, que espoltronas maravilhosas. Olha isso aqui pra quem tem sinuca, Daiane. Ah, não. Isso aqui você tem que comprar. Você tem sinuca nova? Olha que bonitinho. O botão vai adorar. Ah, não, Daiane. Pra guardar os tacos? Não, sim, mas taco velho, não. Não, Daiane. Aqui, ó. Ai, que bonitinho. O que a gente chama e achou? Uma coisinha de porta-joia. Ah, esse aqui também, não é? Também, mas eu acho que o outro ali combina mais com o botão, ó. Não, mas esse aqui é de peixe. Ele gosta de pescar. Manda a foto pra ele. Eu gostei do barrigudinho lá. Olha só, 30 dólares esse móvel. Yes. Olha essas poltronas, gente. Quanto que tem essas poltronas? Tá vendida já. Será que tava 35 dólares vendida? Tá linda, né? Tava 35 dólares, Joelma. Comprou já alguém? Vendida, tá escrito ali, ó. Mas não é possível que tava 35 dólares. Muito barato. Gente, aqui tem várias coisas novas, ó. Nos pacotes. Roupa nova, olha. Sapatilha. Aqui, planner. Um monte de porta-joias, olha. Tá lindo, né? Novinho. Lindo. Isso aqui deve ser de alguma loja, hein? Que eles fecharam alguma coisa, né? Isso aqui é legal pra gente levar em viagem também. Ah, não, gente. Tá vendendo limonada. Que gracinha. Bianca vai comprar, ó. Ah, eu quero, Bi. Limonada. Olha. O quê? Máquina. Oh. Vou procurar na internet qual que é essa daí. Olha que legal isso aqui, gente. Parece um porta-retrato, mas pra colocar anéis. Olha que demais. O meu roubou. Ó, isso é bom pra gente ir amanhã no negócio. Bina, boa ideia. Não, mas o meu também é esse aqui, mãe. Ai, vê se tem meu tamanho aí, Joelma. Vou comprar uma. Não, esse aqui deve ser o seu tamanho. Não serviu pra você, não? O seu é menor que o meu, né? Meu pé é pequenininho. Deixa eu ver esse aqui, se vai dar. Servir em mim. Quanto que é? Dois dólares? Não, não. Faz nove, dez. Dois dólares, né? Essa não é de uma loja? Parece que sim. Olha o cinto. É, tem um cinto pra mim, ó. O cinto é três dólares, ó. Não, mas não. O quê? Quanto? Ai, Bianca achou o quadro. Do personagem favorito dela. Que lindo. Olha o sorriso. Olha o sorriso, gente. Toda feliz. Não tem mais não, Bi? Tem não, né? Ai, gente, ela é louca com aquele bichinho lá. Olha o tanto de... Agora que eu tô vendo isso aqui... Gente, olha isso. A mesa cheia. Que lindos. Eu amo uma bijuzinha. Amo. Desculpa. Vai, small, por favor. Small lemonade. Comprar uma limonadinha aqui. Deu sede. Thank you. Sabrina. Pergunta a ele se ele já vendeu aquela poltrona ali da frente, fazendo favor. Era 35 dólares? Pergunta a ele. Vendeu as duas por 60 dólares. Vendeu as duas por 60 dólares. Vendeu as duas por 60 dólares. Gente, essas poltronas na loja é uns 250 dólares. Todo mundo fica de olho na poltrona. Já vendeu. So beautiful. Oh, my gosh. Ó, gente. Roupas, um dólar. Roupa de criança, um dólar. Adulto, novas blusas por 2 dólares. Daiane, leva. Joia, mas fala pra ela levar. Nunca, Daiane, é tão bonitinho. Vai fazer o maior sucesso na sua sala. Ah, não. Daiane tá muito fofo, véi. Oferece ele 20 dólares. É 25, oferece 20. Eu prefiro o barrigudinho. O peixe? Ah, o peixe tá bonito, mas... O barrigudinho tá mais engraçado. Gente, tem bolsas aqui também, ó. Três dólares. Olha que lindinhas. Ah, é muita coisa, gente. Olha essas caixas. Que legal pra guardar de... É, guardar as coisas, né? As bobeiras. Gente, muito legal essa garagem aqui. Tá top, viu? Ainda mais com aquela limonadinha ali, ó. A menininha fazendo dinheiro e os pais também. Show de bola. Enquanto isso, a Daiane tá ali pensando se leva ou não. Levou! Ó, essa daqui fez uma compra boa, hein? Mais uma. Ó, uma do lado da outra. Ó, a Daiane vai comprar a escadinha. Deixa eu colocar na sua cama para subir. Bicicleta. Espelho. 5 dólares. Caixinhas. Ó, um iPhone vendendo, gente. Ó, ó, ó. Ai. Vestido de festa. Hum, olha. Hum. Maquiagem. Tem um portãoz... É portãozão ou não? Não, é três. É. Uma gaiolona daqui pra cachorros bem grandões. Quanto você pagou, Cister? Três. Era cinco. Ó, arrasou. Arrasou na compra. O que será que é isso na caixa aqui, gente? Olha aí, tia. Olha. Tá novinho na caixa. Nem foi montado. 45 dólares. Minha mãe já tá longe. Tem nada bom, não? Então vamos caçar mais um. Por enquanto, aquele que nós estávamos era o melhor, gente. Que a Daiane comprou o barrigudinho lá. Daiane tá enchendo o carro, olha. O Ozeias tá vindo na caminhonete daqui a pouco pra pegar nossa comprinha. Ah, a escadinha subindo. A escadinha vai ficar bonitinha demais, gente. Tô novinha. Será que esse caminhão tá cheio de coisa? Vamos descobrir aqui. Ah, não. Esse tá com preguiça de fazer garagem. Esse ano tá muito devagar. Tem mudança hoje? Ah, não. Se mudando, é, hein? Será que não é aquelas garagens que a gente entra dentro da casa, não? Podia ser, hein? Não. É, não tem nada demais aqui, não, hein? Coisa de golfe. Oi. Oi. O filho dele também é, só que ele filma outras coisas. Aham. E por que que ele perguntou se eu sou youtuber? Ele viu você filmando e falou, ela é youtuber? Eu falei, ah, é porque ele... Ah, meu filho também é, mas... Aí eu falei, ela é mais pro canal brasileiro. Aí ele, ah, por isso que eu filmo. Ah, que legal. Ó, gente, tem um jogo aqui muito legal também, ó. Tipo um sofazinho, duas cadeiras, tem aquela ali. Olha só que legal. Essa aqui tá interessante. Sapatos novos. Olha que lindo. Gente, ó, tá. Tipo, parece que tá novo. Deixa eu ver o número. Dez, não é meu número. Bijuterias. Olha. Cadê? Não, aquela lá do outro lado tava mais bonita, aquelas lá. Olha a Dayane. Você que gosta desse trem grande? Olha esse que bonito. Olha aquele. Aquela lá também. Cuidado, tesoura. Machuca, Bia. Ah, é a sua? Sim, eu estou desculpando. É da mulher, Bia, hein. Ela tá achando que a tesoura é pra vender a dela, hein. Oi, que linda. Aqui, ó. Toda vez que eu vejo isso aqui, me dá vontade de tomar licor. Licor? Eu também. É. Não me deu alguma. Isso aqui tá uma loja. Olha que legal que eles organizaram tão bonitinho. Colocaram as prateleiras aqui, ó. Óculos. Vazia. Achei que era óculos. Coisas de cabelo. Pezinho. Vários vasos aqui também. Olha que bonito esses vasinhos aqui, ó. Pra colocar as orquídeas. Suplá. Decorações. Uma impressora. Ó. Ventilador. Nossa, esse vaso aqui tá tão bonito, ó. Essas flores é natalinas, né? Não, não tem outro por aqui, hein. Um dólar cada roupa. Gente, olha isso. Já que tona de couro, meu. O que que vocês interessaram? Era um negócio tipo anel, brinco. Só que eu ia achar... Hum. Eu pegar, falei, eu guardei e ela não falou nada. Chegou tarde. Passar roupa hoje. Tábua de passar, hein. Nossa, Jesus. Achei na minha caixa o outro pé. Falei... Olha que prata. Olha lá. Essa tá preta. Mas na hora que limpar... Não, na hora que limpar fica bonito, hein. Ele tem um sofá-cama pra vender, gente. Você precisa? Não, não. Olha a foto aqui, ó. É... Isso é um sofá-cama. E isso é um caucho. Aham. Obviamente, eu não vou colocar ele fora. Uhum. Vou comprar. 150 mil e eu vou pegar. All right. All right. Não, mais... Thank you. É 150 ou set. 150 um joguinho ali que ele tá vendendo. Sofá, cama. Ô, Joelma, você lembra desse negócio aqui? É... Ai, gente. Olha que linda. Vamos na outra ali. Mais uma. Olha a chapa ali, ó. Eita, mãe. Não é chapa não, menina. O que que é isso? Tipo um painel, ó. Não é eu, hein? Um painel pra quê? Painel solar. Oh. Oh. Várias roupas. Bonita mesmo. É tipo um roupão isso aí, ó. Eu achei que era um sobretudo, mas é mais um roupão. O que é mais? O inverno. Ai, que delícia. Quanto que é? Quanto que tá? Tá vendo? Aquele homem lá. Não sai. Peraí que ele tá respondendo a mulher. Não, não. Não, gente, gente. Xixar, minha filha. Dá pra andar pro Brasil, filha. Não sei. Ah lá, agora pra perguntar, gente. Isso aí deve ser caro, hein? Eu queria um desse aqui. There's one Lily shirt left. That's ten bucks. Everything else is five. The more you buy, the more you save. Quanto mais você compra, mais você economiza, ele tá falando. Isso aí é bom vermelho, hein? Alguns brinquedinhos aqui, ó. Quebra-cabeça. Ah, meu Deus. Eu esqueci de comprar minha sapatilha à prova d'água, gente. Mas seria bom, pelo menos, pra quebrar um galho amanhã. Você comprou pra você também, não? Eu não tinha uma camada, eu peço cinco. Agora que eu tô lembrando. Ah, ganhou de brinde. Compre um, ganhe dois. Ele me deu de graça. Agradece que ele não ouviu a Bianca agradecendo. Ele não ouviu. Tá bonitinha? Thank you. Bye. Bonitinho mesmo. Sim, você fez mais uma compra. Daí ela tá arrasando, hein? Ô, louco. Joa, mas você não comprou nada até agora? Tudo coisa útil. Eu não comprei nada inútil. Experimenta aí pra gente ver como é que fica. Não, eu sei lá se você tá lixo. Se você tá lá que eu tava. Não, não. Não, tá lixo. Não tem nem pelo, mas a gente nunca sabe, né? É verdade. Mas, ó, olha, ele é compridão, ó. Nossa, vai ficar muito elegante. Muito chique. Não exagera, né, Cis? Nossa, foi no cruzinho. Ai. Eu tenho dois. Eu achei um do Dificitório também. Do Rio Branquinho. Daí a gente enchei no carro da Joelma. Não, eu vou deixar no Uber, não vai caber disso. Não, você vai ter que levar lá pra casa, meu carro tá com o Vecchio. É? Uai, eu esqueci de tirar, mãe. Mas é porque eu tava marcando de vir no carro da Fábio. Nossa, falou. Né? Gente, olha ali. Olha só. Grátis, ó. Uma televisão. Duas televisões. Uma grande e uma menor. Grátis. Tá com controle ali, ó. Quem quiser, leva. Esses aí não quiseram vender, não. Colocou pra dar. Melhor coisa que a gente fez. É. Já que ela só tem pra desfazer de duas coisinhas, né, Gina? Daiane tá interessada em um gerador. Gente, olhamos algumas coisas aqui e achamos interessante esses ventiladores. Eu e a Sabrina tamo aqui esperando o Ozeias, que ele tá chegando. Pra ele ver, né? Talvez se ele se interesse nesses ventiladores aí pra gente colocar no quarto do Josh e Filipe. Vamos ver na hora que ele chegar aqui. Daiane e Joelma tamo lá no próximo. Enquanto nós tamo aqui ainda. Só que o Ozeias tá agarrado no trânsito. Tá muito movimentado aqui agora. Essa cabeça de trem aqui pro Halloween, ó. Trem feio. Ai, gente. O Ozeias chegou. Não se interessou pelos ventiladores. Então vamos continuar andando. Vamos seguir o carro da Sabrina agora. O Ozeias vai chegar um pouquinho pra frente. Vamos ver se tem alguma coisa legal aqui. Gente, ó. Carrinho de golfe vendendo 2 mil dólares. Olha. 10 dólares jogo de facas. 10 dólares jogo de tábuas. 5 dólares. Olha só que legal que tá esse aqui. Um jogo de copo com 16 peças. Olha, 10 dólares. Comforter. A coxa, ó. 15 dólares. Muita coisa de golfe, né? Porque aqui nesse condomínio tem o campo de golfe. Então... Agora vamos ali naquele ali da frente, ó. Ele tem muita roupa. Esse aqui a Joelma e a Daiane já passaram. Enquanto eu tava lá esperando o Ozeias. Aí elas já foram um pouquinho mais pra frente. Ó. Esse aqui tem quadros. Oh. Hello. Good and you? Uh. Uau. Papai Noel. Santa Claus. Olha que bonitinho isso aqui. Vou colocar vaso de planta. Que lindo. Muita roupa aqui também de bebê. Roupa de ginástica. Parece que é numa loja aqui, ó. Ai, gente. Ai, que fofinho. Novinho, ó. Esse aqui, ó. Morning. How are you? É, gente. Aqui tem mais roupa e sapato. Ó o Ozeias ali. Vamos dar mais uma andadinha, então. Meu Deus, gente. Olha que tristeza. Essa casa. Pegou fogo, olha. Foi incendiada. Olha que triste. Gente. Nossa, eu tenho tanto medo disso, gente. Olha só. Estourou até os vidros da janela, ó. Que dó. Ó, Deus abençoe que ninguém tenha se machucado, né? Que esse é o pior. Dois andar, pensa. Meu Deus, que tristeza. Fogo, né? Uma coisa que alastra. Hum, segundos. Daqui, não sei se vai dar pra ver na câmera, mas dá pra ver também as paredes lá de dentro do... Queimadas, ó. Tá dando pra ver na câmera, né? Teto lá em cima, né? Sim. Tá dando pra ver o teto. Olha aqui a coisa com as paredes da garagem. Gente, que tristeza. Nossa. Vamos que o... O rapaz tá querendo sair do vizinho aqui, ó. Que tristeza. Pensa o desespero desse povo, gente. Meu Deus. Só Jesus. Nossa, que agora deu trânsito, hein? E essa é a última que eu vou mostrar pra vocês. Última venda de garagem. Vamos ver o que tem aqui. Vara de pescar. Muitas, né? Quadros, muitos lustres. Uau. Olha esse. Que isso? Telinha de janela. Olha que legal, gente. Proteger de mosquitos, insetos. Joguinho de jantar da Coca-Cola. Nossa senhora. Olha o monte de negócio desse aqui que tem. Isso aqui é aquele negócio de colocar em pau de cortina, sabe? Olha o monte. R$24,99 que tava custando. O louco. Uau. Olha que bonitinho. Olha um tênis aqui. Converse, gente. All Star. Olha que lindo. Só não é meu número, é? Quanto quanto é esse converse? 10. 10 dólares. Muito bom. Maquininha de passar cartão pra quem tem comércio. Eletrônicos. Há muitas almofadas. Esse negócio de pescaria aqui, ó. Olha que bonitinho. Lá em casa o pescador é o Felipe, né? Ele que é apaixonado por pesca. Daqui a pouco o povo começa a colocar as coisas grátis, né? Tá acabando já o tempo já, ui? Aqui o condomínio, gente, só vai ficar aberto até meio dia. Aí depois eles fecham o portão. Quem tá fora não pode entrar, né? Só moradores. Então, daqui a pouquinho, essa galera aí... Muita gente que faz, né? As vendas de garagem. Coisas que às vezes eles não querem mais, eles colocam assim, ó. Pra ficar de graça, né? Já andamos demais. Gente, olha só. Tô aqui desde 9 da manhã, hein? A Daiane, a Joelma, a Sabrina e a Bianca foram pro McDonald's comer. Nossa, ficamos pra trás olhando o outro garagem celular que eu tava fazendo a live no Facebook. Aí elas foram pro McDonald's. O Zéz tentando negociar o negócio de pescar. Você quer negociar o negócio de pesca? Ela falou que acho que não tá vendendo o... Ah, talvez só as varas. Claro, hein? Ah, não tem graça, não? Então vamos embora. Isso ali que é bom pra organizar? É, aquilo ali que é o interessante. Pois é. Ah, que pena. Então vamos embora. E é, voltamos pra buscar nosso joguinho de sofá. Sofá e a mesinha. Ai, gente. Tá lindinho demais. Olha o que sobrou aqui na venda dele, ó. Sobrou algumas vasilhas. Esse copinho térmico, ó. Ai, copo bonitinho. Prontinho. Ai, agora vamos embora. Cansamos. O homem perguntou se eu não queria mais nada. Eu falei, não, muito obrigada. Ele falou assim, ah, nessa altura do campeonato, se você quiser alguma coisa, pode levar. Tipo assim, já tá dando já, entendeu? Já tá dando grátis. Olha, ó. O que que é que é banquinha ali, ó? Hot tub for sale. Ele tem um hot tub pra vender. Mas eu falei com ele que eu não quero, não. Obrigada, nossa. Não, gente, nossa. Vai em casa já. Cheio de vasilha já. Tô precisando desfazer de um bocado de vasilha. Isso aí que é desapego, né? Eu falo pra vocês. Aquele ali comprou o barzinho, ó. O vizinho dele comprou o barzinho. Bonitinho aquele barzinho. A Daiane não quis comprar. Daqui a pouco eu que tô tendo que fazer uma... Garacelo. Eu vou vender o que eu mesmo comprei. Garacelo. Ah, esse aqui eu já gravei pra vocês. Que foi bem logo que a gente chegou. Foi a primeira rua que nós viemos. Agora vamos embora. Que linda a entrada desse condomínio. Tem vários lagos, ó. Inclusive a casa que a gente morava, nos fundos, tinha um lago. Tinha jacaré. Aqui tem um clubhouse muito legal. Nossa, a gente aproveitou muito esse clubhouse. Os amigos vinham, a gente ia pra piscina. Jogava vôlei. Não, era uma peça. Quase todo final de semana, juntava a turma aqui pra jogar vôlei. Era muito legal. Os meninos eram todos pequenininhos, né? Aí vinham os amigos que tinham criancinha também. Agora os meninos todos jovens, adolescentes. Só querem ficar no videogame. Telefone. Ó, muitos lagos. Muitos lagos, muitos jacarés. E aqui tem um campo de golfe lindo também, né? Olha ele estreando a sombrinha nova. Gente, não mostrei pra vocês. Essa sombrinha o Osés comprou na venda de garagem que eu fiz a live no Facebook. Cinco dólares que ele pagou. Nossa, que massa. Tem que limpar essa mesa, né? Vou levar ela. Vou bater pra chocinho nela. Ah, porque ela tá bem suja. Agora eu tô reparando aqui, ui. Essa mesa nós compramos numa venda de garagem semana passada. Foi? Atrasada. Semana retrasada, gente. Compramos esse jogo aí, ó. Num preço muito, muito bom. É suposto ter um suporte nessa mesa, né? O de ferro, assim, preto. Só que não tem, não. Mas geralmente vem. Faltam, né, churrasqueiro animar, né? Passar uma carninha pra nós. Um churrasquinho ali. Sentar nas cadeirinhas aqui pra pegar um solzinho. Nina! Nina! Já fez xixi? Vai fazer xixi. Vai. E dá pra quando for pra praia, já pode tirar ela daqui. Uhum. Ó, fazendo cocô. Graças a Deus, gente, que a Nina aprendeu a fazer aqui fora também as necessidades dela. Tanto o xixi como o cocô ela faz aqui fora. E faz lá dentro também, né? Porque é ruim que às vezes cachorro aqui só faz lá de fora. Porque quando tá chovendo eles passam aperto, né? Igual o Cuco, tadinho. Eles não faziam nada dentro de casa. Aí quando tava chovendo ele não gostava de sair nem na beiradinha, assim, pertinho de casa. E aí ele ficava segurando, né? Porque ele não queria fazer do lado de fora. A Nina agora, graças a Deus, ela aprendeu. Faz no tapetinho dentro de casa. E também faz aqui fora. Nossa, gente, cansei de tanto andar lá naquele condomínio. Meu Deus! Agora tem que ir lá buscar o Josh, que ele já tá pronto no futebol. Depois a gente vê direitinho como é que a gente vai fazer e aonde a gente vai colocar o nosso sofá. Talvez eu tô pensando em puxar essa mesa pra cá, colocar o sofá mais pra lá. Só às vezes tem que sair agora pra trabalhar. Então, depois a gente vê isso direitinho. Aí eu mostro pra vocês. Gente, foi muito legal hoje. Muito legal. E eu vou ficar de olho pra ver se vai ter outros garagem sérios em outros condomínios, sabe? Vou ficar de olho. A Diana até falou pra eu dar uma olhadinha no Facebook, né? Nesses grupos que tem aqui da cidade. Quem sabe, né, gente? No próximo final de semana eu encontro um condomínio que esteja fazendo. Porque é muito legal. Tipo assim, é um perto do outro. São vários. Então, assim, nossa! A chance de encontrar coisas boas é muito maior do que às vezes eu fico andando na cidade, né? Dando voltas e mais voltas, assim, pela cidade. Às vezes encontro um aqui, outro bem longe. E quando tem, é em um condomínio, gente. É maravilhoso. E olha, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários qual desses garagens que a gente foi hoje que você mais gostou. Eu acho sensacional, gente. Eu amo de verdade. Amo. Principalmente a questão de poder pechinchar. E acho que essa é a parte que eu acho mais legal. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia e pelo carinho de vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau! 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 Tchau!